Pessoal, vamos falar aqui sobre estrutura do sermão expositivo e aí o pastor Antônio Afonso vai começar essa fala e aí terminando o pastor Manu Mesa Barba vai prosseguir aí com a exposição do sermão expositivo tá bom assim Manu, tá bom assim? tá ótimo tá perfeito então, pastor Manu, vamos assistir aqui a aula do grande mestre Antônio Afonso que Deus te abençoe professor aqui do CETEBS pastor Manu também é professor aqui do CETEBS só faltou a camisa aí, ó, pro Antônio Afonso aí, ó eu confesso que eu esqueci, eu confesso mas eu estou com missão estadual do ano passado joia, estamos em casa estamos em casa pastor Antônio Afonso que Deus te abençoe muitíssimo eu vou pedir antes pastor Manu Mesa Barba orar entregar a vida do pastor Antônio Afonso nas mãos de Deus, né? pra que Deus use poderosamente nessa noite assim como a sua própria vida pastor Manu Mesa Barba amém pai, nós te louvamos pela tecnologia que o senhor nos concede para expandir o teu reino edificar a tua igreja obrigado pela existência da nossa denominação obrigado pela visão que o senhor tem nos dado obrigado por este seminário formando tantos e tantos obreiros ao longo dessas muitas décadas e que o senhor continue abençoando a direção, a coordenação todos os professores alunos que o senhor continue usando o CETEB para a glória do senhor e nesta noite eu peço que o senhor nos ilumine pastor Volmar pastor Antônio eu que possamos ó Deus ser instrumentos nas mãos do senhor para edificar a tua igreja para gerar ferramentas para que o teu povo possa te servir da maneira que o senhor merece com toda a excelência use as nossas vidas com poder e graça para a tua glória em nome de Jesus amém 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 pastor Antônio Afosso Deus abençoe obrigado meu amado obrigado Deus abençoe bom vamos lá vamos lá primeiramente dizer que é uma alegria muito grande mais uma vez participar de uma live do CETEB um assunto que é uma coisa que eu gosto muito que é sobre mensagem expositiva vejo aqui já um grande número de pessoas entrando Deus abençoe a todos que estão aí alguns ex-alunos colegas de ministérios Deus abençoe a todos e é de fato uma alegria muito grande bom falar sobre a estrutura de um sermão expositivo você tem muito material né muito mas graças a Deus temos muito material mesmo hoje bem produzido coisa que alguns anos atrás nós não tínhamos mas eu vou tentar aqui trabalhar a questão é é da da prática do que que eu do que que eu tenho eh vivenciado nesses anos do que eu tenho eh vivido nesses anos todos como pastor pregador da palavra alguém que leva que tenta levar a mensagem do senhor e tentar mostrar como que nós podemos eh eh trabalhar dentro disso aí vou começar indicando livros eu gosto que pra pra nós trabalharmos é é é bom conhecermos algum material esses dois materiais são esses dois livros que eu vou indicar eu usei pra não só preparar essa aula como já usei pra outras coisas na minha vida e é uma leitura são leituras muito agradáveis né exatamente livros que falam sobre a mensagem expositiva o primeiro deles a arte de pregar é de é Robson Marinho um livro muito bom porque ele ele tenta trabalhar a ideia da modernidade da pós-modernidade como termos um sermão que possa impactar os corações pós-modernos e isso ajuda muito e o outro um pregador bem conhecido nosso daqui da nossa terra Hernandes Dias Lopes né um livro muito bom os dois livros trabalham tanto a questão da estrutura como a questão da da prática e como a questão do é do que que é cada tipo de sermão eu creio que todo mundo vai se lembrar quem já fez homilética nós temos quanto a estrutura nós temos três tipos de sermão que é o expositivo textual e o temático ou tópico é o temático e tópico você pega o sermão o tema e trabalha e vasculha as escrituras em cima daquele tema proposto o textual você pega um texto menor um pouco mas tira os pontos essencialmente dele mas não as aplicações talvez as aplicações podem ser tiradas de outras situações eu gosto de olhar o sermão textual como uma espécie um misto entre o expositivo e o temático e ele pode ser mais expositivo ou mais temático depende de como o autor ou pregador trabalha e por fim o sermão que é o nosso tema de hoje o sermão expositivo onde você trabalha com um longo texto um texto mais longo e você vai trabalhar em cima desse texto vale lembrar então rapidamente vou tentar ser breve aqui a estrutura básica de um sermão que todo mundo já deve lembrar todo mundo que estudou deve lembrar e se tem alguém que não estudou é bom que você já conheça uma estrutura básica do sermão que seria o título ou o tema alguns colocam o assunto antes aí vai de cada gosto a leitura do texto necessária a introdução o desenvolvimento e por fim a conclusão dentro do desenvolvimento desculpa eu pulei nós temos os pontos ou itens ou tópicos aí cada autor cada escritor fala de uma forma diferente e aí sim por fim temos a conclusão então essa seria a estrutura básica de um sermão eu vou tentar falar rapidamente depois sobre cada uma dessas estruturas sobre o que cada um desses pontos o que significam mas antes de começar eu acho que o sermão expositivo nós temos que ter algumas coisas em mente isso é muito importante primeiro que num sermão expositivo você precisa conhecer o significado do texto não adianta pra você montar qualquer estrutura pra você começar montar a estrutura do sermão expositivo você tem que entender o que o texto está dizendo isso é fundamental além disso para que você possa fazer aplicações você precisa entender as circunstâncias para a escritura do texto o porquê que ele foi escrito pra quem ele foi escrito isso nós vamos falar um pouco mais e eu tenho certeza que isso vai estar também naquilo que o pastor Manu vai estar falando e por fim busque a similaridade com os nossos dias pra que você possa manter a pessoa dentro daquilo que a palavra está ensinando e ao mesmo tempo trazer a aplicação da palavra aos nossos dias é a chamada contextualização ou aplicação contextualizada isso é muito importante porque na realidade um dos grandes perigos do sermão expositivo é a pessoa apenas fazer um comentário eu conheço pessoas que reclamam dos sermões expositivos porque as vezes o pregador fala só sobre o texto o tempo todo ele parece que está fazendo ou a exegese ou a um comentário do texto e não é isso daí a importância de você entender o significado as circunstâncias e a aplicação a similaridade com os nossos dias e aí com isso nós entramos naquilo que eu chamo de objetos essenciais na pregação expositiva quais são os objetos essenciais que em outros livros levam outro nome então quando você vai pregar você a primeira coisa você tem que fazer a leitura do texto o sermão deve sair de um texto um texto com mais de três ou quatro versículos para se caracterizar um sermão expositivo ele deve ser lido quantas vezes você puder antes da preparação para chegar lá no momento ter segurança na leitura evitar gaguejar demais eu tenho esse problema inclusive por mais que eu leia eu as vezes acabo gaguejando escolha uma uma tradução que facilite aquilo que você vai expor de preferência eu use sempre a mesma tradução eu eventualmente mudo quando eu encontro uma tradução que eu sei que é popular que está mais clara do que a que normalmente eu uso eu uso normalmente a revista e corrigida fuja das traduções que são paráfrase é muito importante um sermão expositivo se você usar as paráfrases aí você aqui eu não vou ter tempo para explicar o que são tipos de traduções paráfrase não é bem uma tradução literal nem a mesma dinâmica mas é você contar por outro ângulo alguma coisa por exemplo feliz é a nação cujo Deus o Senhor isso é o que está no texto é uma tradução dinâmica ou próxima da real mas eu posso falar por exemplo feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor ou feliz é o grupo cujo Deus então eu faço uma paráfrase e conto de uma forma um pouco diferente numa pregação expositiva é fundamental se fugir das paráfrases porque isso dificulta que você se aprofunde no texto principalmente na na leitura e na hora da exposição aí dentro da mensagem você tem a explicação do texto o pregador deve ter o compromisso com o texto de explicar realmente o texto e trazer aquilo que o texto de fato significa devemos tomar cuidado porque infelizmente nos tempos atuais alguns intérpretes alguns professores até de português gostam de ensinar que você o texto tem que significar aquilo que você quer que ele signifique ou ele tem que significar alguma coisa pra você dentro daquilo da sua realidade não é bem assim se eu escrevo alguma coisa se eu coloco um texto se eu coloco slides como esse que eu estou colocando aí pra que vocês possam ver eles tem que significar aquilo que eu quero que ele signifique eles não podem significar outra coisa então a explicação do texto é fundamental que você consiga explicar aquilo que o escritor sacro e principalmente o Espírito Santo com aí você conhecendo a narrativa bíblica alguns estudiosos chamam a metanarrativa que aponta pra Cristo você entendendo a metanarrativa você consegue fazer uma explicação melhor do texto lembrando-se sempre que toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse ela aponta pra Cristo ela precisa apontar para Cristo isso é fundamental por mais que você tenha aplicações práticas por mais que você tenha aplicações para o dia a dia é Cristo que é o centro de toda a escritura eu tenho pregado pelas manhãs de domingo na nossa igreja aqui na igreja Batista Central de Vitória eu tenho pregado em primeiros corintios então Paulo tem muitas aplicações práticas eu preguei os capítulos 5, 6 e 7 trabalhei temas bem complexos bem bem até mesmo problemáticos e polêmicos como divórcio sexualidade homossexualidade vida íntima de casal tudo isso está ali mas sempre lembrando que Cristo é o alvo de toda a escritura aí sim por fim você vai fazer a aplicação do texto e aí o pregador deve mostrar ao ouvinte pra que serve aquilo que ele leu pra que serve aquilo que foi lido então basicamente isso é o essencial para uma pregação expositiva aí vamos agora caminhar praquilo que me propuseram pra trazer que é a estrutura de um sermão na realidade muitos defendem uma estrutura única eu vou trabalhar aqui com duas estruturas que nos ajudam a expor melhor né e tentar sempre chegar na aplicação que é o ponto principal do sermão sempre que nós vamos fazer a mensagem expositiva nós temos que lembrar que eu tenho que impactar o coração do ouvinte e pra que eu impacte o coração do ouvinte eu preciso me preparar pra que as aplicações façam isso porque ele vai entender aquilo tudo que você explicou melhor tá certo então quando a estrutura do sermão começa com o título e o tema não vou falar muito sobre isso aí entra a leitura do texto que eu também já falei um pouco lá atrás a leitura que é muito importante a leitura fluente tranquila esclarecida de preferência fazendo a pontuação pra que as pessoas possam compreender bem o que você está transmitindo e aí vem a introdução a introdução no sermão expositivo ela precisa ser concisa clara objetiva e preparatória porque através da exposição você está preparando as pessoas para aquilo que ela vai ouvir então essa é a estrutura simples de um sermão expositivo e aí vem a explicação do texto nessa explicação do texto aí alguns pregadores expositivos gostam nessa aplicação do texto trazer pontos eu vou falar sobre isso mais adiante mas dentro da explicação do texto você pode entrar com a autoria a data os contextos as divisões do texto aí você pode colocar pontos ali de divisões do texto e por fim teríamos o desenvolvimento dentro de cada desenvolvimento haveria os pontos ou aos pontos que você precisa aplicar lembrando que os contextos envolvem a questão histórica a questão linguística a questão geográfica o momento pessoal do escritor ou para quem ele escreveu ou quem está participando daquele momento tudo isso faz parte do que nós chamamos contexto o contexto também do texto que é o contexto do livro o contexto do capítulo o contexto do parágrafo ou da perícope a perícope para quem não está acostumado com a linguagem é exatamente a região que você escolheu para a sua previsão então esses contextos são muito importantes para que você possa fazer um desenvolvimento e assim fazer uma um desenvolvimento mais sadio para os os nossos exatamente essa estrutura e aí você tem por final as aplicações e a conclusão naquele primeiro livro que eu indiquei o Robson Marinho ele fala de uma conclusão aplicativa conclusão aplicativa que eu vejo muito Augusto Nicodemos presbiteriano usando o nosso amado saudoso Exaltino Gomes Coelho Filho usava muito isso chegava no final as aplicações a conclusão eram as aplicações do texto isso é muito bom isso é muito legal o único o risco desse texto dessa forma às vezes é você se tornar repetitivo eu conheço alguns pregadores vou evitar citar nomes aqui mas na internet pregadores que o sermão dura uma hora uma hora e meia duas horas não tem problema não questiona a duração do sermão mas às vezes eu pego olha aquele sermão e eu penso eu pego eu prego esse sermão em 40 minutos em 50 minutos exatamente porque às vezes o que ele está aplicando na conclusão ele usou lá no desenvolvimento lá na explicação então esse sistema é o mais utilizado mas a pessoa tem que estar muito bem treinada muito bem capacitada para isso para evitar exatamente nesse tempo pós-moderno onde tudo tem que ser muito rápido onde tudo tem que ser muito conciso evitar exatamente a divagação e o cansaço de quem está ouvindo não estou dizendo que está errado por exemplo existem alguns pregadores nesse estilo que pregam dessa forma que eu conheço pessoas que gostam e gostam muito deles não vejo problema nenhum gosto exatamente por causa da repetição porque a repetição ela tende a ser uma necessidade para que haja uma fixação melhor então não vejo problema nisso aí não estou aqui fazendo uma crítica negativa mas estou apenas mostrando a realidade do mundo pós-moderno que nós estamos vivendo às vezes uma mensagem concisa e objetiva fala mais alto e por fim vamos então aquilo que eu entendo a forma que eu utilizo que não quer dizer que é perfeita não quer dizer que é a melhor mas é uma estrutura que eu gosto muito de utilizar e utiliza em 80% dos meus sermões por que eu digo 80% porque eu prego na mensagem expositiva aquilo que alguns gostam de chamar de léxico contínua que é a leitura do texto bíblico todo eu vou lendo o livro todo e vou pregando então pra mim é mais fácil fazer assim porque eu consigo fazer um apanhado melhor do texto e assim vou aplicando à medida que vão expondo o texto não acho que é a única forma de pregar a bíblia mas acho que a pregação expositiva ela é que alimenta a igreja e a leitura é muito boa que traz bons conhecimentos bíblicos pra igreja você consegue colocar a igreja dentro do mundo onde você está pregando quer por exemplo coríntico é o caso que eu estou pregando preguei aqui em oséias preguei em abacuque preguei em hebreus então você entra no mundo do livro entra no mundo do autor no mundo do escritor e traz pras pessoas e aplica no dia a dia dela tá certo isso é muito interessante muito bem então o título e tema não vou repetir a leitura do texto mais uma vez a introdução aí aqui começa a diferença daquela estrutura que é a mais usada pra essa que eu uso que eu vejo alguns pregadores também utilizando a introdução seria o local onde eu vou falar da autoria dos contextos macros envolvidos por que contextos macros porque mais adiante você vai ver que tem você pode os contextos imediatos você pode ir colocando dentro da do desenvolvimento que eu vou falar né e uma leve explicação do texto então a introdução ela ela é concisa ela é reflexiva e ela é preparatória mas eu não eu não explico o texto profundamente e não tenho a divisão que explica o texto eu vou direto para o desenvolvimento e aplicações como é que isso funciona qual é a diferença desse para o outro no outro se vocês lembrarem havia pontos dentro do desenvolvimento havia pontos dentro da aplicação o que eu procuro fazer é desenvolver as aplicações e os meus pontos já são as aplicações eu não me preocupo em pontuar os títulos dos parágrafos dos do sermão porque isso para o auditório não há necessidade desde que eu faço uma aplicação já remeto ao versículo daquela aplicação e aí eu começo a explicar e aí o desenvolvimento ele dentro do desenvolvimento eu coloco outros contextos contextos mais mais específicos não é o contexto macro então estou explicando por que que eu falei isso aí eu explico porque na mensagem expositiva e isso é fundamental também saber a aplicação pode ser feita do contexto eu preguei salmos eu preguei aqui na pandemia até o salmo 65 se minha memória não falha agora e eu eu sempre procurava trabalhar em cima disso aí desenvolver e aplicar e na aplicação eu eu coloco lá por que que o salmista diz isso por que que Davi fala dessa forma por que que o salmista fala desse jeito aí eu é nesse momento que eu entro com o contexto isso evita a repetição e faz uma mensagem mais concisa e mais rápida embora volta a repetir não é a mensagem rápida que é a melhor nem a longa que é a melhor é aquela que Deus colocou no seu coração eu não eu não me preocupo eu faço sermões de 15 minutos e já preguei uma hora uma hora e dez não há dificuldade nenhuma desde que o texto assim comporte pra quem pega prega lex contínuo como é o meu caso eu evito mensagens com mais de quatro mais de cinco pontos aí geralmente eu subdivido divido a mensagem porque eu sei que eu vou dar continuidade na semana seguinte e por fim vem a conclusão que a conclusão deve finalizar tudo ela deve apontar para o texto aí essa conclusão pode ser feita através de um apelo pra quem gosta e quando eu falo apelo eu gosto de fazer todo tipo de apelo ou melhor eu gosto que seja feito um apelo objetivo não aquele apelo necessariamente da pessoa ir na frente mas apelar o coração da pessoa apelar pra que ela possa colocar em prática aquilo que você acabou de dizer aquilo que você acabou de pregar então dentro disso aí é que nós temos o desenvolvimento da mensagem e aí eu tenho certeza que Deus pode falar a conclusão nesse ponto ela é muito importante eu diria que introdução e conclusão são duas coisas importantíssimas embora eu particularmente isso aí sou eu não falo pra ninguém fazer como eu faço eu não escrevo a conclusão eu gosto de deixar a conclusão para o momento a minha conclusão vem depois de tudo que eu falei depois de tudo que eu expus e eu falo naquele momento às vezes o máximo que eu faço é escrever uns dois ou três umas duas ou três linhas para que eu possa lembrar alguma coisa importante na minha conclusão mas normalmente as minhas conclusões são baseadas naquilo que eu acabei de expor mesmo aquelas coisas que nós como pregadores falamos fora do que escrevemos e aí eu coloco ali no bojo a conclusão e geralmente na minha conclusão eu apelo ao coração do ouvinte eu não faço apelos para ir à frente mas isso já tem mais de 20 anos mas eu apelo ao coração das pessoas e mostro a realidade do texto tá certo? então essas são as estruturas de um sermão expositivo pelo menos segundo o meu ponto de vista como eu falei eu indico aqueles dois livros existem outros materiais que são muito importantes e eu espero que possamos ter alcançado com relação a isso na estrutura do sermão expositivo pastor, vamos lá e benção Santo Antônio Afonso que benção pela explicação viu? meti uma garfa que no início não 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 é falei das pessoas que estão aqui no nosso bate-papo os nossos amigos os nossos queridos pastores alunos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus vou mencionar aqui alguns ó pastor Léo tá desde cedo esperando essa live pastor Léo olha aí fazendo propaganda divulgando nos grupos né? pastor Leonardo lá benção de Deus pras nossas vidas aí tá aí o Robson pessoal agradecendo muito aqui irmão Charles lá de Viana elogiando aí o tema palestra tem um nome aqui que é um nome de peso sobre homilética eu acho que não tem ninguém com um nome de mais peso do que esse aqui aí tá assistindo vocês aí ó Billy Graham quem vai ter um nome de mais peso do que esse aqui ó boa noite Deus abençoe a todos foi meu professor de homilética ó aprendi homilética com Billy Graham hoje eu tô aprendendo aqui com Antônio Afonso com Manu Mezababa tá sendo benção pra minha vida também ó pessoal que tá no YouTube deixa o seu seu like aí pessoal que tá no Facebook também deixa o seu joinha lá compartilha essa live aí compartilha esse conhecimento pastor Angel tá aqui conosco também benção pura olha aí o Abner será o nosso seminarista aqui a partir da semana que vem semana que vem abre uma nova turma aqui no CETED dia seis de os seis você é nosso convidado pra teologia e música sacra começa segunda-feira que vem procura aí o CETED procura a secretaria pode me procurar pode procurar o pastor Diego Bravin pode procurar um monte de gente aí que certamente vai ser benção pra sua vida estar conosco aqui também Igor pessoal aí da Convenção Batista do Estado do Espírito Santos nossas redes sociais até que ele venha Márcio Hitler tá sempre conosco aqui em todas as lives glória a Deus Pedro Alexandrino pastor Ismael Anderson nosso membro aí da Convenção Batista Estado do Espírito Santo da diretoria assim como da diretoria da OPBB também Brasil seja bem-vindo aí que Deus abençoe muitíssimo deixa o seu like aí deixa o seu comentário se você tem alguma pergunta a fazer você pode fazer aqui também no chat seja no Facebook ou seja no YouTube e aí no final da palestra os preletores aí vão responder a estas perguntas tá bom então se tem alguma pergunta aí pra fazer pode fazer aqui e aí no final então vamos tentar responder ok pastor Antônio Afonso muito obrigado aí eu que agradeço e agora vamos passar a palavra para o pastor Manu Mezabar mas você fica aí viu fica aí só fiz a pergunta você e o pastor Manu que vão ter que desenrolar esse negócio aí pergunta aí no final aí eu não tenho nada com isso não pastor Manu a palavra está contigo que Deus te abençoe meu querido obrigado Vomar obrigado aí a todos eu quero pedir o pessoal que está aí e envia as perguntas através do chat aí no YouTube pra gente responder suas perguntas dialogar né mande aí a sua sugestão a sua percepção o que é que você faz como é que você entende pra gente trocar e crescer juntos aproveitar que está ao vivo né depois essa live vai ficar salva e todos vão poder assistir mas enquanto nós estamos ao vivo dá pra gente trocar aí informações ideias sugestões então quero encorajar você ir lá no chat tá bom convidar mais gente pra vir porque vai ter um momento daqui a pouco que a gente vai começar a interagir com vocês respondendo conversando dialogando vai ser benção antes eu quero falar com o pastor Antônio que a gente não combinou nada ele preparou lá o material dele eu me preparei aqui porque eu não tenho material nenhum tudo aqui e dizer o seguinte pastor Antônio que eu fiz o dever de casa então olha aqui tá aqui a arte de pregar do Robson Marinho e essa aqui pastor Antônio é aquela edição que vinha com aquele DVD com videoaulas do Robson Marinho onde ele entrevista as pessoas na porta das igrejas depois dos cultos pra saber da mensagem a capacidade de fixação do conteúdo e etc muito bom esse livro assim que ele saiu pela Vida Nova eu adquiri com o DVD e eu já era estudante de homilética já tinha feito minha monografia em homilética já estava estudando essa área com a intenção na época porque eu fui convidado pra dar aula no meu último ano do seminário eu fui convidado pra dar aula de homilética substituir o professor e eu comecei então a estudar com mais afinco e adquirir esse livro e ele é muito bom mesmo e antes logo no início do seminário eu também já tinha o meu clássico aqui do pastor Hernandes que nesse assunto de mensagem sermão ou pregação expositiva no Brasil ele é aquele que está bebendo dessa ponte e pesquisando nessa área por mais tempo esse livro inclusive é a tese de doutorado dele lá nos Estados Unidos é maravilhoso mesmo mas eu queria aproveitar e indicar essa outra obra aqui muito boa a arte e o ofício da pregação bíblica isso aqui meu querido isso aqui é o livro de cabeceira de todo pregador principalmente pregadores expositivos e eu gosto muito desse livro arte o ofício que inclusive foi lançado no Brasil pela cheia de publicações e você sabe né Antônio que esse selo cheia de publicações eu costumo falar para o pessoal você chegou numa livraria tem lá cheia de publicações pode comprar que é coisa boa não precisa nem ver o título nem o autor se tiver o selo cheia de publicações compra que é goiaba meu amigo é goiaba porque tem livro né Antônio tem livro que é laranja que a gente tem que descascar tem que jogar a casca fora tem que jogar uma semente fora jogar o bagaço fora fica só um suquinho agora tem livro que é goiaba você pode masturgar engolir tudo porque é tudo mal então esses livros já começo aqui dando essa dica para vocês tanto desse livro essa obra esplêndida tá bom que é uma obra com dezenas de autores qual é o trabalho esse Haydon Robson que é o organizador junto com Craig Larson eles são organizadores desse livro eles não são autores do livro e qual é a ideia desse livro que foi genialmente lançado no Brasil pelo Dr. Shedd eles pegaram vários artigos centenas de artigos sobre pregação e juntaram anexaram todos os arquivos em assuntos em blocos de temas específicos então você tem nesse livro vários textos curtos sobre a vida do pregador a importância da vida espiritual da intimidade que o pregador deve ter com Deus tem outro capítulo só com artigo sobre introdução de sermão sobre como dar o título ao sermão como desenvolver a estrutura do sermão como concluir um sermão como aplicar o sermão como ilustrar o sermão então todos os assuntos dentro da preparação e da pregação de um sermão estão aqui divididos em capítulos com vários artigos então é um livro que você pode abrir assim ó aleatoriamente em qualquer lugar que você vai bater num artigo bom com conteúdo maravilhoso com vários especialistas em pregação grandes pregadores então eu recomendo esse livro você precisa você que gosta de pregar você que tem o ofício da pregação pastor seminarista ministro professor de EBD líder de algum ministério se você faz o uso da palavra de Deus em algum lugar na sua família num pequeno grupo num culto no lar na sua empresa na sua escola não importa se você tem cinco minutos que seja dez minutos uma hora por semana de oportunidade pra falar da Bíblia pra alguém você deve adquirir esse livro e ler todos esses artigos porque tem aqui orientações muito preciosas repetindo então a arte e o ofício da pregação bíblica isso aqui é de cabeceira pra todo mundo ler então queridos dito isso ficou pra mim aí nessa live o pastor Antônio já nos deu uma aula de estrutura do sermão e eu concordo com tudo que ele falou eu assino embaixo o pastor Antônio é mestre nessa arte nesse ofício da pregação bíblica sobretudo expositiva mas eu quero te mostrar aqui um negócio o pastor Antônio mencionou um termo ele falou de um termo que é lectio continua ele usou essa expressão que é a metodologia de pregação deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar pra você olha só como que se escreve o termo estão vendo ali lectio continua é desse jeito se escreve esse negócio que o pastor Antônio mencionou aí na fala dele o que que é a lectio continua é um termo em latim que significa leitura continuada existem dois tipos de leituras uma é chamada de lectio divina que é a leitura da bíblia de maneira devocional você abrir a escritura e ir fazendo uma leitura ok texto após texto porém com caráter devocional pra que Deus fale com você isso é uma lectio divina agora uma lectio continua é uma metodologia de pregação expositiva porque se você abrir a bíblia em qualquer texto como bem disse aí nosso mestre Antônio numa perícope numa passagem da escritura que é uma perícope é um texto onde tem início meio e fim em si mesma naquela passagem então você separa aquele bloco de texto de 3 de 5 de 10 de 20 versículos não sei você precisa ler o texto atentamente pra identificar as perícopes e eu quero aqui já também te dar uma dica não acompanhe sempre a perícope da editora da sua bíblia porque você sabe que as epígrafes tá ligado nesses titulozinhos aqui pretinho em cima dos textos da bíblia que dá o título ali da passagem isso não é bíblia você sabe né isso não é escritura isso é a editora que coloca chamado epigrafia ou seja o texto que vem acima né epi é acima grafo é escrita então pra ajudar a gente a achar as passagens mas aquilo ali não é inspirado por Deus aquilo ali é a editora que coloca e dependendo do editor que trabalha pra uma editora que tá lançando uma bíblia ele coloca essa epígrafe em alguns pedaços ali do texto pra dividir as perícopes só que se você ler atentamente às vezes o apóstolo Paulo por exemplo tá falando de um determinado assunto o editor da bíblia bota uma epígrafe mas às vezes o assunto continua então você nem sempre a perícope vai bater com a epígrafe da editora da bíblia você precisa ler com aquele foco ah eu vou fazer uma exposição do que Paulo tá falando aos coríntios sobre o amor então onde começa o assunto do amor e onde termina o assunto do amor essa é a perícope que você vai ter que expor e às vezes a editora da bíblia vai cortar essa perícope vai começar antes ou vai terminar depois e pode ser que você seja traído pela epígrafe da sua bíblia então quando você pega uma perícope uma passagem da escritura com início meio e fim pra você fazer uma exposição você pode abrir a bíblia claro sempre pedindo orientação a Deus sempre com a sua vida espiritual alinhada com Deus então o meu assunto aí é como preparar né como entregar como pregar um sermão expositivo ou como fazer na prática uma exposição bíblica primeira coisa é preparar a sua vida não adianta nada ter o melhor sermão não adianta nada ter o maior auditório e você não está alinhado com o espírito de Deus vai ser só uma palestra vai ser só uma grande aula mas não vai ser palavra de Deus pra alimentar pra exortar pra admoestar pra consolar e pra edificar a igreja então em primeiro lugar esqueça o texto esqueça a biblioteca esqueça exegésia hermenêutica e homilética tudo isso é muito importante depois de você colocar a sua vida em ordem com Deus você está tranquilo com Deus você está alinhado com Deus você está no óleo você está na unção meu irmão então agora sim você vai pedir a Deus a orientação do texto que você vai expor e aí Deus pode te orientar em qualquer perícope da escritura quando você escolhe a perícope e faz a exposição conforme nos ensinou muito bem agora o pastor Antônio isso é uma pregação expositiva você expôs uma passagem da escritura geralmente mais de três versículos geralmente onde os próprios versículos vão gerando os tópicos do sermão agora quando você decide pegar um livro da bíblia e expor esse livro perícope por perícope versículo por versículo quando você começa no primeiro versículo de um livro e termina no último em sequência você está fazendo uma lectio contínua vou botar aqui de novo pra você não se esquecer porque eu gosto desse negócio e pra mim esse negócio aqui ó ó pra vocês verem tô até com dificuldade de mostrar agora olha lá a criancinha lá lectio sai pra cá lectio continuar ok por que por que que eu tô frisando isso por que que eu tô fazendo questão de insistir nisso porque isso foi o assunto do meu mestrado e do meu doutorado eu concluí recentemente um doutorado então a minha dissertação para o mestrado foi a importância do sermão expositivo em lectio contínua para o crescimento saudável de uma igreja local eu fiz essa relação eu peguei o sermão expositivo em lectio contínua todas as suas características todas as suas seus pontos positivos negativos também porque se não souber usar você vai matar a congregação porque fica chato fica monótono vira aula vira palestra então você não pode confundir pregação com aula pregação com palestra você pode ensinar pregando mas você precisa pregar como dizia nosso mestre expurjam o sermão começa quando começa a aplicação não adianta nada você vai expor o salmo 23 e aí você explica tudo sobre as ovelhas você explica tudo sobre o ofício pastoral do mundo antigo você explica sobre a questão de levar as ovelhas pela manhã de voltar na parte da tarde por isso passava pelos vales escuros como a morte por causa da sombra das montanhas então as ovelhas ficam com medo porque fica tudo escuro e aí o pastor usando vara e cajado vai dando segurança para as ovelhas atravessarem os vales no escuro porque indo para o pasto de manhã cedinho o vale ainda está escuro voltando no final da tarde o vale ainda está escuro e o pastor não é doido de fazer o rebanho subir o morro para descer do outro lado ele passa pelo vale para não desgastar a saúde das ovelhas então não adianta nada gente você explicar tudo sobre o pastoreio tudo sobre as ovelhas tudo sobre o mundo do salmo 23 se você não falar para a pessoa que está te ouvindo hoje foi uma excelente aula mas não foi pregação então o sermão começa quando começa a aplicação é importante você expor como dizem os mestres da homilética esses verbos caros de uma exposição expor explicar e aplicar esses são os três verbos você tira do texto e mostra olha que lindo você expõe aí a pessoa se encanta olha então a ovelha era assim então o ofício pastoral era assim então é por isso que o poeta disse vale da sombra e as ovelhas ficam com medo de morrer olha que lindo você expôs aí você explica por causa disso 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 e disso aí a pessoa entendi e agora o que eu faço da minha vida o que eu faço com aquele marido bêbado lá em casa o que eu faço com o meu filho que está nas drogas o que eu faço com a minha crise no casamento o que eu faço com a crise financeira que eu estou o que eu faço que eu estou há um ano procurando emprego no encontro o que o salmo 23 tem para falar comigo hoje aí você aplica as verdades o senhor é o seu pastor meu irmão a sua situação pode estar difícil você está passando por um vale e às vezes você está com medo de morrer você acha que vai ser o seu fim mas não temas porque o senhor está com você o cajado dele está tocando na sua vida e você pode ter segurança que ele vai passar contigo pelo vale porque ele é o seu pastor e de nada você terá falta aleluia isso é pregação irmão você entendeu então como é que faz uma exposição você prepara sua vida com Deus santifica seu coração sua alma ora tenha intimidade com o senhor ele vai te dar um texto você estude esse texto com seriedade com respeito às escrituras tenha uma biblioteca tenha ferramentas use tudo que você tiver disponível para conhecer esse texto profundamente depois diante de um auditório você expõe aquilo explica aquilo e aplica aquilo na vida atual das pessoas o povo vai dar glória quem é ímpio vai converter quem é crente vai dar amém a igreja vai ser edificada o povo vai ser salvo histórias serão transformadas porque Deus há de usar a sua vida se você fizer isso com seriedade com piedade e sobretudo na orientação do senhor é assim que se faz uma exposição bíblica e se você quiser você pode escolher um livro da bíblia e estudá-lo de forma continuada expondo todas as perícopes daquele livro e aí você fará uma lectio continua e na minha tese de doutorado a minha tese eu quis provar que essa metodologia é a mais saudável e é a que produz igrejas mais robustas e firmadas na palavra de Deus então você joga a igreja dentro da bíblia vez após vez culto após culto bíblia 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 lê aí confere aí olha o que está escrito aí você exalta a escritura você foca na escritura entendeu você leia o texto repete o texto cite o texto fale o texto refale o texto é o texto que manda no sermão então a gente não precisa usar o texto a minha tese é que o texto deve nos usar para alcançar a congregação e glorificar o nome do senhor que assim seja Deus abençoe a todos estamos juntos glória a Deus amém e aí Antônio Afonso como você terminou ele disse que assina embaixo de tudo que você falou é verdadeira eu assino embaixo também inclusive eu uso exatamente a mesma metodologia que ele acabou de falar eu uso o Lex Contínuo há muitos anos não sou contra os outros tipos eu só acho que até tem um aluno que fez a pergunta se o Volmar me permite pastor Volmar eu estava observando algumas perguntas já aqui deixa eu ver quem foi o Salmo Soares não aliás Orlando Jorge perdão que ele disse que prega textualmente não é e ele pergunta qual dessa se expositiva é melhor isso exatamente eu concordo com o pastor Manu em gênero número e grau é a pensagem expositiva e preferencialmente para a saúde da igreja Lex Contínuo porque aí você mergulha a igreja dentro do livro eu uso as mesmas palavras que o pastor Manu é claro tivemos grandes pregadores como Charles Spurgeon que não pregava Lex Contínuo mas o Spurgeon mesmo tem um livro onde ele fala do drama que era para ele escolher sermões semana após semana uma das vantagens que alguns acham que é desvantagem o Lex Contínuo e que não é é porque quando você começa a preparar o material você prepara o material de todo o livro e ele vai servir para todos os sermões que você pregar não sei se o pastor Manu concorda o Lex Contínuo muita gente acha que ele é mais difícil e eu na minha vida que tenho infelizmente tenho sou bivocacionado ou felizmente né minha vida é muito corrida eu começo a preparar sermões com meses de antecedência então eu estou terminando eu estou pregando o João à noite já estou preparando a série Lucas onde eu vou pregar o evangelho de Lucas e o livro de Atos então eu já mergulho no contexto já mergulho na história então para a saúde da igreja e para a saúde do próprio pregador eu creio que é fantástico a mensagem expositiva e principalmente Alex Contínuo eu assino embaixo com o pastor Manu também isso aí pastor Antônio deixa eu só reforçar porque eu estou há seis anos estudando esse troço todo dia eu não aguento mais mas algumas características alguns pontos positivos da Lectio Contínua é exatamente isso é tirar a ansiedade do pregador pelo que pregar ele já sabe o que vai pregar então ele vai pregar tal coisa ele terminou aqui é daqui pra frente é dali pra frente e vai embora eu por exemplo no meu primeiro ministério eu assim que assumi a congregação batista em condados que era da igreja batista em Miaípe eu comecei os cultos lá eram quarta-feira e domingo então na quarta-feira eu comecei Lectio Contínua no livro de salmos então cada quarta um salmo dois anos e quatro meses eu preguei os 150 salmos então quando eu terminava de pregar os 72 o que eu vou pregar na quarta-feira que vem 73 então o tempo que eu tenho livro eu já estou lendo o salmo 73 eu já estou anotando alguma coisa eu já estou lendo o comentário eu já estou semana inteira 73 73 73 quando chega na hora de pregar o 73 como diz um amigo meu Manu você abata no nariz e sai na boca é quase isso então uma outra característica boa Antônio que é o seguinte você pregando em leitura continuada a igreja nunca vai poder te acusar de sermões encomendados de estar mandando direta para os outros jamais uma situação interessante um determinado ponto do meu ministério eu tive um problema com relação a imoralidade na área de finanças um problema na congregação de repente eu estava fazendo uma leitura continuada e eu estava expondo atos eu disse que nessa congregação eu preguei os salmos na quarta-feira e no domingo eu pensei é uma congregação ela havia sido plantada há pouco tempo então é uma congregação jovem onde eu vou tirar os princípios para que essa congregação já comece baseada na bíblia eu vou para atos então eu vou expor atos dos apóstolos inteiro que a igreja já vai meio que nascer com os princípios da igreja primitiva e aí eu estava expondo atos em leitura continuo e uma família da congregação viveu uma dificuldade na área financeira normal acontece isso direto a gente que pastoreia vira e mexe o povo procura a gente por questões na área financeira e caiu para eu expor no domingo seguinte Ananias e Safira e aí eu tinha que tocar em questões mas ninguém pôde me acusar de que foi uma mensagem encomendada porque se eu terminei a perícope domingo passado qual é a perícope desse domingo é Ananias e Safira amigo então deixa desvalar e sai da reta e ninguém vai me acusar de estar mandando recado para ninguém essas são apenas duas dos grandes pontos positivos de pregar em lectio contínuo sem dúvida pastor Romar posso dar uma palavra ainda? pode é porque ainda dentro dessa questão aí eu não sei se o Manu vai concordar porque ele fez o doutorado dele mas no lectio contínuo cabe em alguns momentos o textual voltando a questão do Orlando Jorge sim eu preguei em João 3 eu preguei 5 sermões e um deles foi só em João 3 16 onde eu falei que eu usei só os pontos dali Deus amou o mundo ou seja o amor de Deus é abrangente eu falei da propiciação porque ele deu o filho seu filho eu falei da salvação enfim da redenção então no lectio contínuo tá Orlando Jorge em alguns momentos você pode encaixar e deve encaixar o textual tá o problema do textual quando eu expliquei sobre a estrutura é que ele pode ser mais pendente ao temático do que para o expositivo mas os autores são quase todos unânimes e que o textual é uma ele pode estar mais para o expositivo do que para o temático o Hernandes por exemplo é muito interessante porque no livro dele ele fala exatamente isso que eu falei que o textual tá mais para o expositivo mas na palestra dele ele tem um curso na internet ele fala o contrário eu queria ter um dia sentar com ele para saber se ele mudou de opinião ele fala que o textual tá mais para o temático mas assim pelo amor de Deus não tô criticando o ícone da nossa pregação não é apenas porque é interessante que o textual ele encaixa sim no lectio contínuo a diferença Antônio deixa eu tentar falar aqui de uma outra forma porque às vezes a gente tem um pessoal que tá ouvindo pessoal que não tem muita familiaridade com os termos que a gente tá usando mas a pergunta que mais os alunos me fazem é qual é então a principal diferença do expositivo para o textual porque o expositivo não vai expor um texto então ele também não é textual e aí eu costumo diferenciar da seguinte maneira para ficar bem simples até uma criança entende o expositivo os tópicos nascem dos versículos da perícope no temático os tópicos surgem das palavras do versículo escolhido então quando você tira os tópicos das palavras do versículo ele se torna textual quando você tira dos versículos de uma perícope ele é expositivo exatamente e o expositivo você pode usar pontos do contexto eu faço muito isso um ponto daquele sermão está envolvido o contexto e não necessariamente o texto aí eu uso o texto para aplicar o contexto é isso aí e uma outra coisa boa Antônio de pregar expositivamente agora deixando de lado a lectio contínua e focando mesmo no sermão expositivo é que você aprende os textos da Bíblia sim então o que que acontece eu por exemplo eu viajo toda semana para pregar eu prego em tudo quanto é lugar cinco dez quinze vezes na semana dou aula e vou para cá e vou para lá aniversário de igreja enquanto de casal coisa de jovens é de tudo quanto é negócio o nego me chama para falar de finanças pode me chamar para falar para qualquer coisa por quê? porque você tem na sua cabeça os textos e vários colegas pastores às vezes me pedem Manu me manda um esboço eu falo eu não tenho amigo o esboço é o próprio texto porque quando eu preparei esse sermão o texto me deu os tópicos de forma que toda vez que eu olhar para aquele texto eu vou lembrar daquelas aplicações então sermões textuais e sermões expositivos uma vez bem preparados você pode pregá-los para sempre sem precisar de esboço nunca mais então vou dar aqui um exemplo e eu também prego sermões textuais eu gosto demais inclusive o Spurgeon ele 70% 80% dos sermões do Spurgeon eram textuais então assim eu gosto por quê? porque as palavras do versículo vão dando os tópicos e aquilo vira o próprio versículo vira o esboço do sermão eu tenho uma memória um pouco privilegiada não quero fazer de mim aqui o padrão para todo mundo mas por exemplo eu preparei uma vez um sermão em 1 Coríntios 1558 portanto meus amados irmãos sejam firmes constantes e abundantes na obra do Senhor eu tenho sete pontos aqui amor amados irmãos fraternidade firmeza constância e abundante na obra o trabalho do Senhor Jesus no centro da igreja eu tenho aqui sete características de um casamento saudável sete características de um funcionário exemplar sete características de uma igreja que completa aniversários sete características de qualquer coisa você pode me chamar para eu falar para qualquer auditório essas sete características se aplicam em qualquer contexto porque se você amar se você for fraterno se você for firme constante abundante trabalhar bastante e tiver Jesus como centro da sua vida tudo vai funcionar então isso é bíblia pura supra sumo do texto bíblico uma vez que você apreende esse conteúdo meu irmão você não precisa mais de esboço você não precisa mais de nada você lê o texto ou cita ele de cabeça e vai aplicando e vai aplicando e vai aplicando e o povo fica doido meu Deus como é que o cara prega sem usar esboço sem usar nada porque uma vez que você compreende aquele conteúdo você lembra para sempre então como é que você faz mano para preparar tanta mensagem eu não preparo tanta mensagem eu tenho muitos textos na minha cabeça e dependendo do contexto eu jogo um jogo outro jogo outro jogo outro e vamos embora aí vem uma outra questão ética que alguns agarram que é será então que não seria errado repetir os sermões bom eu li uma vez que o sermão só fica bom depois que você prega ele cinquenta vezes então é o que eu faço quando eu preparo um sermão que eu gosto dele eu saio pregando ele para tudo quanto é lugar porque depois de cinquenta vezes ele começa a ficar bom muito bom muito bom muito bom muito bom esse debate aqui deixa eu ver outra pergunta aqui do Salmo Soares pergunta algum fator como localização da igreja como periferia faixa etária dos ouvintes ou grau de instrução pode influenciar na escolha do pregador por um sermão expositivo ou não e aí eu passo pra você pastor Antônio porque esse menino é uma benção menino aspas porque ele é mais velho que eu Salmo Soares é minha ovelha é bacharel em teologia é aluno aqui do Instituto Bíblico Guaranhuns é o ministro de educação cristã da nossa igreja é uma benção futuro pastor e a pergunta dele é sensacional mas tá bom vamos lá bom Salmo eu particularmente acho que não influencia quem tem que fazer essa mudança essa adaptação é o pregador você pode como o pastor Manu falou você pode ter o mesmo sermão e eu vou usar exemplo meio prático eu preguei em Rio Marinho aí de Vila Velha né eu fui pastor aí 11 anos eu preguei em Primeiras Coríntias estou pregando aqui em Primeiras Coríntias eu preguei em Hebreus lá estou pregando em Hebreus já preguei em Hebreus aqui eu usei os mesmos sermões os mesmos esboços porém aqui eu tenho um nível social eu tenho um nível educacional maior então é diferente né lá é um bairro um pouco mais periférico pessoas mais simples que precisam se alcançar de uma forma diferente aí a habilidade do pregador não tem nada a ver com o tipo do sermão é a habilidade do pregador igual uma aula entendeu você vai dar uma aula você pode dar a mesma aula para vários lugares porém a sua linguagem vai ser de acordo com o local então Salmo fica tranquilo o sermão não influencia ou melhor o local não influencia a periferia não influencia a faixa etária não influencia na escolha o que vai mudar é como você vai fazer isso aí talvez uma aplicação ou outra pode mudar agora o demais não e é óbvio por exemplo em Corinto lá em Rio Marinho eu fui um pouco mais eu fui menos profundo do que eu estou sendo agora exatamente por quê primeiro porque agora eu estou mais aprimorado como o Manu falou já é a segunda vez que eu estou nessa sequência então isso já ajuda e segundo porque aqui eu posso ir um pouco mais a fundo porque eu sei que as pessoas vão compreender bem mais então mas a estrutura e o sermão eu preparei do mesmo jeito com a mesma com o mesmo carinho de todas as formas concordo concordo plenamente olha quem chegou aqui oh meu Deus do céu olha que boa companhia agora aí ó aí sim aí mestre hein de olho aqui em vocês vai fora rapaz com essa camisa feia aí Vandelein gente está top demais esse negócio aqui o Vandelein está dando uma prova ali para os meninos acabaram vindo para cá acabou vindo para cá ó o pastor Léo fez um comentário aqui Manu sobre tua exposição aí as sete características de uma igreja que faz aniversário você pregou lá em Morada não dá para esquecer não olha só que benção rapaz eu esse sermão aí eu acho que eu já preguei ele em umas duzentas então ele está bom já passou de cinco cara mas é um sermão cara eu tenho eu não sei se o Antônio é assim mas a gente que é apaixonado por pregação por homilética cada sermão é um filho que a gente gera então assim alguns sermões cara a gente tem um carinho uma coisa porque cara é um sermão que leva a gente pelo mundo sabe eu estava meditando esses dias entre um jogo de palavras você sabe que eu sou metido a poeta né então só que eu sou poeta da rua da favela então eu faço rap e eu estava pensando nesse jogo de palavras que a Bíblia é um livro que me livrou e eu fiquei livre por causa do livro e eu já me senti livre hoje eu quero sentir que eu livro através do livro e eu um dia achei que eu teria que carregar o livro mas é o livro quem me carrega então olha só sermões eles levam a gente ao redor do mundo porque é que o pastor Hernandes tem a agenda lotada eu tenho uma agenda sinistra mas eu olho a agenda do Hernandes eu fico cansado só de ler a agenda do Hernandes o cara prega todos os dias pelo Brasil afora eu comecei agora a ir pra outros lugares eu sou tô nas fraldas ainda mas todos os lugares que eu fui não é pela minha pessoa não é pela minha denominação não é não é gente é pelo sermão então é o sermão que impulsiona a gente pra cima ou pra baixo não tô falando agora necessariamente de ministério pastoral tá bom queridos ministério pastoral a pregação é importante mas ela é apenas um ponto importante ministério pastoral na minha opinião inclusive eu tô pensando sobre isso quero escrever um livro as cinco colunas que sustentam o ministério pastoral a pregação é apenas uma coluna visitação é outra administração é outra aconselhamento é outra e aí você tem algumas áreas e principalmente a primeira coluna é a sua devoção sua vida com Deus então esquecendo um pouco do ministério pastoral na igreja local falando agora na perspectiva de pregador de conferencista é expositor das escrituras a gente fica conhecido pelos sermões são os sermões que impulsionam a gente são os sermões que abrem as oportunidades e a gente prega num lugar e as pessoas vão recomendando vão indicando e aí o nosso telefone não para de tocar e as pessoas querem mas elas não querem a gente elas querem o sermão que Deus pregou através de nós o problema é quando o cara confunde ele acha que ele é que é o bom as pessoas me querem meu irmão quando você começar a pensar assim você tá pronto pra cair não tem nada a ver com você é o sermão que Deus tá te usando pra falar com o povo é igual aquele jumentinho né que entrou lá em Jerusalém Jesus estava em cima dele todo mundo bateu palma Osana Osana aí o jumentinho achou que ele era importante voltou no dia seguinte e ninguém deu bola pra ele então ele não era importante quem era importante é quem tava usando o jumentinho então nós os pregadores somos um bando de jumentinhos a gente só tem as palmas os Osanas as portas abertas hotel pra ficar oferta comida boa pra comer tudo isso é maravilhoso mas não tem nada a ver com a gente é o sermão que a gente prega o dia que Jesus parar de usar a gente acabou pra nós não tem mais nada pra fazer então o problema é as pessoas confundem elas acham que elas são importantes não importante é a palavra de Deus enquanto você estiver expondo a palavra com seriedade com fidelidade com responsabilidade e piedade Deus vai te levar porque essa palavra precisa alcançar mais e mais pessoas o dia que você parar de fazer isso acabou aí é só você é só palestra e não tem nada mais a ver com o reino de Deus amém amém glória a Deus aqui ó Tainara tá dizendo pastor Manu HD humano eu acho que fica com essa impressão mesmo né Manu tem um outro aqui que comentou algo bastante parecido mas essa questão de prega várias vezes tem alguns pastores até que acham que você pregar o mesmo sermão duas vezes é uma heresia é um pecado né é algo que que não deveria existir aqui ó Elvis memória um pouco privilegiada tá de brincadeira aqui pessoal às vezes a gente vai prega várias vezes acaba decorando né algumas coisas e parece que é fácil mas não é né porque eu não tenho essa memória privilegiada que vocês têm eu tenho muita dificuldade mas a vantagem do sermão expositivo é que por exemplo eu risco a minha bíblia ou no tablet hoje eu uso muito o tablet hoje no tablet eu coloco todos os sermões mas quando eu não colocava eu só dava eu só colocava em destaque as palavras que trazem que trazem o ponto e aí eu lembro né eu não tenho a facilidade que o Manu tem eu tenho muita dificuldade de memorização e isso pra mim tem sido até aumentou depois da pandemia não sei se foi por causa da covid se não vem ao caso eu tive muita dificuldade mesmo e aumentou isso nos últimos dois anos mas eu não abro mão dos sermões positivos por quê? porque exatamente pela facilidade eu bato o olho eu lembro eu não consigo lembrar de cor igual o Manu mas se eu tiver com a bíblia na mão se eu abrir minha bíblia eu vou pregar praticamente qualquer um dos meus sermões que eu já preguei talvez eu não vou lembrar o título que eu dei talvez eu não vou lembrar a ordem que eu dei na época porque também tem isso às vezes a estrutura as pessoas acham que tem que seguir a estrutura do texto não você pode seguir uma estrutura lógica por exemplo que às vezes Paulo não estava preocupado com isso na época mas você agora pode colocar Paulo não tinha informação que nós temos então você coloca a estrutura lógica mas às vezes eu não vou lembrar disso mas eu lembro do sermão batendo o olho no texto então é importante a importância do sermão expositivo e na carona dele vai o textual como nós falamos é porque você bate o olho e lembra acabou eu não lembro praticamente nenhum sermão temático que eu preguei olha que eu preguei muitos inclusive eu não tenho nada contra o sermão temático também não eu só acho que o sermão temático pra mim é pra velório casamento só que nos últimos 15 anos nem nessas nessas ocasiões eu prego temático mais porque eu tenho já tanto sermão preparado só em João são mais de 80 sermões que eu tenho preparado em Corinto tem mais de 50 então é tranquilo vou escolher um desses sermões pra casamento como o Manu falou eu pego o sermão e faço a aplicação eu mudo alguma coisa ajusto alguma aplicação diferente faz as adaptações e prego às vezes muda até o título porque as adaptações que você fez mudam o título não tem problema mas a estrutura tá lá porque o sermão expositivo ele se preocupa em explicar o texto mesmo que você fale numa mensagem secundária porque isso é possível no sermão expositivo mas a mensagem primária vai estar sempre ali pra facilitar a exposição e aí você pode falar com muita tranquilidade mesmo sem medo de errar o único conselho que eu sempre dou cuidado com a exegese que é você inserir os que você acha no texto você tem que fazer uma exegese como o Hernani explica muito bem extrair do texto e não inserir no texto se for um expositivo você extrai dele e ao extrair você expõe como o Manu explicou bem você explica e você aplica Antônio Oi você tem isso tudo organizado esses sermões tudo digitado com as as argumentações os tópicos e tudo escrito não normalmente eu escrevo quatro cinco linhas só exatamente pra eu lembrar ah ok ok não porque eu ia eu ia sugerir a você eu não consigo fazer eu não tenho tempo e também não tenho muita paciência pra escrever mas eu ia sugerir você lançar isso como livro né uma literatura oitenta sermões no livro de João pastor Antônio Afonso eu comprava na hora não na realidade eu sonho em fazer isso porque na realidade não tá difícil que eu escrevo do que eu prego 60% está escrito 40% é inspiração na hora é iluminação na hora mas 60 de 50 a 60% está ali eu sonho em transformar em livros mesmo sonho mas aí se você acha que eu tenho tempo você tá eu por exemplo eu não posso nem aceitar pregar igual você aceita chove convite eu digo não 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 porque não dá porque se eu começar a aceitar eu vou falhar com a minha igreja e como eu tenho o meu serviço secular que é muito pesado também né pra quem não sabe eu trabalho na polícia civil então é complicado demais eu 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 administrar isso então infelizmente aquelas pessoas que me convidam alguns até eu tô vendo aqui que já me convidaram infelizmente eu não tenho como sair sempre né e eu me reservo a sair uma vez no mês só da minha igreja e demais eu me concentro na pregação então tá me faltando realmente muito tempo pra poder transformar esses sermões no livro mas eu sonho eu sonho com isso já tem apocalipse tá apertando aqui Antônio eu já sou o contrário eu fico uma vez rapaz esse povo de Guaranhões é um povo muito bom viu que povo abençoado precioso eu não sei como é que eles não me mandaram embora ainda Antônio mas é porque você consegue fazer visitas que é uma das coisas que você falou que é uma coluna eu não consigo por exemplo graças a Deus eu tenho aqui o pastor João que é uma bênção na minha vida e ele faz visitas pra mim hoje o pastor João está aqui comigo ele tem feito visitas na área de evangelização também eu vou delegando pra aqueles que estão do meu lado porque realmente eu não tenho condições infelizmente eu fico diferente porque eu vou pregar pra mim eu sou fominha de púlpito eu abri mão pros vocacionários todo quarto domingo aqui mas eu abro mão mas sempre com a vontade de estar lá em cima porque eu amo pregar né eu sou fominha gente olha tá maravilhoso acho que a gente vai pode passar aqui pra última pergunta tá bom ó Carmen fez só um comentário que não é a pergunta meu Deus tem que ter muito um são pra não vacilar no meio da mensagem né é algo que a gente pode pensar aí também sobre 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 homilética né sobre como não ficar nervoso no púlpito e etc o pastor Antônio Afosso não lembra né imagina se lembrasse de uma mente fantástica aí seus colegas aí comentando né eu tenho meus truques o pastor Wanderlei aqui conseguiu logar na conta dele tá dizendo aqui vocês são demais eu dependo do esboço né tem alguns pregadores que são assim depende do esboço tem que tá tudo digitado tá tudo certinho até as ilustrações estão lá contadas palavra por palavra né tudo certinho e tem outros que não que só colocam uma palavra ou outra só escreve alguma coisa ali no cantinho da bíblia mesmo e o negócio vai vai fluindo né vai fluindo assim a pergunta mesmo tá aqui do do Wander o Leandro diz assim tem como pregar uma mensagem uma série expositiva iniciando do meio de um livro ou tem que sempre que ser do início do livro quer responder mano aí vamos fechar com essa tá bom então tá bom se você começou do meio ela deixou de ser nexo contínuo mas não tem não tem problema nenhum não depende de você deixou de ser nexo contínuo eu apocalipse por exemplo eu preguei as sete igrejas só depois que eu voltei mas aí não é lexo contínuo eu preguei por exemplo também em Rio Marinho esse Manu eu posso escrever as pregações na vida de Cristo eu preguei a vida de Cristo cronologicamente um estudo que eu mesmo fiz fiz um levantamento da vida de Cristo cronologicamente nos quatro evangelhos e preguei durante sete anos em Rio Marinho nem sei quantos sermões são são sete arquivos de Word cada um com acho que uns cinquenta ou sessenta sermões porque por final de semana não é lexo contínuo mas fica quase exatamente porque como eu preguei a vida de Cristo aí você conhecendo o movimento dos evangelhos ele prega igualzinho lexo contínuo mas se você começa do meio pra mim não é lexo contínuo só se você começar do início é bom diferenciar Antônio porque às vezes o pessoal não tem muita familiaridade qualquer perícope que você pregar versículo por versículo explicando expondo e aplicando é um sermão expositivo expositivo agora você pode pregar sermão expositivo em lexo contínuo lexo contínuo é o termo que faz com que a exposição seja do livro todo do início até o fim então quando você pega qualquer trecho do livro é expositivo só não é lexo contínuo tá bom exatamente perfeito deixa eu só mencionar aqui Antônio uma questão pra você que recentemente recentemente assim de uns dois três anos pra cá eu comecei a fazer uma coisa e em alguns lugares assim eu vejo que tem gente que é um pouco arredia tem gente que tem crise com isso e tal mas enfim eu tenho a convicção pelo estudo da homilética principalmente as questões do sermão expositivo me levou a ter uma convicção de que qualquer texto da escritura de Gênesis 1 a Apocalipse 22 é a palavra de Deus e Deus vai falar se eu expor com fidelidade e aplicar com sabedoria então eu não tenho crise eu não tenho essa crise mas eu quero ouvir de você porque você é mais experiente do que eu tem muito mais tempo de ministério tudo eu quero ouvir a sua perspectiva o que que eu tenho feito já há algum tempo eu chego em algumas programações e aí quando eu percebi que teve gente que não entendeu muito bem aí eu comecei a tomar alguns cuidados então quando eu chego no lugar eu procuro saber se aquilo não vai gerar problema com o pastor da igreja e tal e tal e tal mas o que que eu tenho feito eu fiz aqui na igreja já várias vezes e tenho feito por aí afora quando a pessoa me convida e não há uma direção para a preleção não tem um tema não tem um texto não tem a pessoa fala fica à vontade pastor deixa Deus te usar aí o que que eu faço eu chamo as pessoas e faço lá uma dinâmica para que o texto seja escolhido ali na hora e aí as pessoas vão falando números então eu faço assim eu chamo três pessoas as pessoas não sabem de nada e claro que só dá para eu fazer uma vez em cada lugar mas aí a primeira pessoa escolhe entre um e dois se ela escolher um é o antigo testamento se escolher dois é o novo então de acordo com a escolha da primeira pessoa aí às vezes eu dou um chiclete dou um bombom dou um negócio e ninguém sabe o que está acontecendo está escolhendo números inclusive eu tenho no meu canal no youtube algumas pregações que foram feitas dessa forma e aí a segunda pessoa se foi escolhido o antigo testamento ela tem que escolher entre um e trinta e nove se foi novo testamento entre um e vinte e sete e a segunda pessoa vai escolher o capítulo aliás o livro da bíblia que eu vou pregar aí vamos supor que a primeira escolheu o número dois novo testamento a segunda pessoa escolheu o número um ou seja o livro um do novo testamento é Mateus aí a terceira pessoa vai escolher entre um e vinte e oito e aí ela vai escolher o capítulo do Mateus que eu vou pregar a pessoa fala treze ah então beleza abre aí Mateus treze parábola do seminador papapá é o que eu vou pregar e aí eu tenho que me virar né ali pra expor explicar e aplicar de acordo com o contexto daquela programação se é pra jovens se é pra igreja etc eu tenho feito um desafio que eu propus a mim mesmo de que eu deveria como o Paulo disse a Timote ser um obreiro aprovado que não tem o que se envergonhar e maneja bem a palavra e eu cobro de mim mesmo que eu tenho que estar pronto pra pregar em qualquer texto da Bíblia comecei a me desafiar dessa forma e tenho feito isso mas eu sei que não todo mundo entende e tal o que você acha disso? rapaz isso aí você me complicou olha só eu 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 é claro que eu respeito você mas eu confesso que eu tenho muito medo porque eu primeiro como eu falei eu não tenho essa memória toda que vocês têm e isso já é uma dificuldade muito grande e segundo porque eu me vejo na obrigação sempre que eu vou pregar num texto eu me vejo na obrigação de apontar pra Cristo claro que nem sempre vai ser possível mas pelo menos pra uma das pessoas da trindade eu creio que 70% do texto bíblico vai ter que apontar pra Jesus eu não penso como os reformados ou alguns embora eu tenha a minha raiz seja reformada eu não consigo ver que você tem que pregar o tempo todo apontando pra isso não, isso não até porque as aplicações podem mudar mas eu entendo que sempre a trindade vai estar em algum texto no texto bíblico então eu tenho preocupação com isso não teria dificuldade por exemplo eu sempre falo lexo contínuo por exemplo eu tenho preocupação em pregar em cântico dos cânticos entendeu porque o lexo contínuo no cântico dos cânticos no cântico dos cânticos pode trazer eu tenho que saber se a congregação está preparada saber se eu também estou preparado entender que aquilo ali além de trabalhar a vida íntima de um casal está apontando para o relacionamento íntimo de Cristo com a sua igreja e como que eu vou aplicar isso na exegese eu vou encontrar questões ali sexuais mesmo eu espero que quem esteja nos ouvindo entenda o que eu quero dizer e é complicado isso pra mim eu respeito você eu já vi muitas pessoas outras pessoas que fazem como você agora eu tenho me sinto limitado eu me sinto limitado nesse ponto mas eu pregaria veja bem quando eu falo isso eu não tenho dificuldade se alguém me falar explica Cantares eu vou explicar sem problema nenhum o livro de Jó é outro livro que me preocupa o lexo contínuo porque o livro de Jó você tem que saber pregar porque o livro de Jó qual é a dificuldade dele o capítulo 42 quando Deus vai dizer que nenhuma das palavras dos amigos de Jó se aproveita peraí então 60% de 65% do livro de Jó eu tenho que saber que são palavras que não são aproveitáveis peraí mas ele faz falar coisas que são verdades o próprio Paulo cita ele faz lá em 1 Coríntios mas é uma verdade onde ele fala com segundas intenções é igual o político nosso ele fala às vezes uma verdade mas por trás dele tem uma outra intenção então eu tenho que saber expor isso por trás e às vezes eu tenho medo de eu não estar preparado naquele momento para ir na profundidade que o texto estabelece exatamente por causa da minha limitação de memória agora sem problema nenhum se falavam assim pastor você vai pregar Jó eu prego Jó vai pregar Cantares de Salomão prego Cantares de Salomão prepara a linguagem tira as crianças da sala que eu vou falar o que tiver ali mas assim porque a minha perspectiva Antônio você acha que que é um desrespeito como texto bíblico aí eu teria que avaliar eu não sei porque na minha concepção é é o meu maior ato de respeito às escrituras eu amo tanto a bíblia eu respeito tanto esse livro eu acredito tanto nesse livro que eu estudei ele e estou estudando continuamente ele a ponto de me sentir preparado para abrir em qualquer lugar e ouvir Deus e falar da parte de Deus a partir de qualquer trecho desse livro pra mim é um ato de amor e de respeito mas nem todo mundo tem essa perspectiva por isso que eu queria ouvir a sua opinião essa pergunta sua nem tem como eu responder ainda porque eu teria que avaliar porque eu teria que conhecer mais profundamente ver você pregando nesse estilo porque eu a intencionalidade sua né eu concordo plenamente tá esse é um dos motivos também que eu preparo sermões às vezes avulso o tempo todo pelo amor que eu tenho nas escrituras né então me faz olhar pra elas de uma forma diferente mas eu tenho muito medo como eu falei mas porque nem sempre quando você pega às vezes por exemplo uma perícope menorzinha de um livro como Reis por exemplo eu tenho medo de não chegar em Cristo não chegar a apontar tudo aquilo que Cristo realmente representa naquele texto e o que que aquele texto representa para chegar em Cristo porque lá no caminho de Emmaus em Lucas 21 ele deixou claro que toda a escritura aponta pra ele então é o único medo que eu tenho mas fora isso eu não posso te julgar nem falar nada sem conhecer mais profundamente vai nessa vai por amor às escrituras é isso aí excelente debate aqui gente eu acho que é um ideal a se alcançar né Manu acho que você como você disse está se esforçando pra alcançar esse ideal e como ideal eu acredito que seja seja plausível aí todos nós tentarmos nos esforçar a isso a questão é que a maioria realmente vai ficar com um pouco receoso o Vanderlei entrou aqui de novo e falou no meu ouvido aqui não dá pé pra mim também não abrir qualquer texto assim e pregar é lindo e tal mas eu acredito que a maioria de nós sentiriam talvez um pouco de medo de insegurança de cair algum texto que a gente não domine tanto né mas se dominássemos de fato não teria esse medo eu acho que o ideal é exatamente isso é dominar toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse exatamente se conseguirmos chegar a isso eu acho que começa a ter uma calmaria pra fazer né aquilo que o pastor Manu já está fazendo mas parabéns aí pelo ideal pelo incentivo certamente vai falar ao coração aí de outros pregadores também tanto no Brasil quanto no mundo inteiro bom